Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 foi um combo e ele pega na saída também e e o aloçal do vídeo boa boa rapaz ele pegou um tiro cruzado aqui que eu vou te falar usa mais a mordida se não tiver investida viu ou então a cabeçada mesmo pra empurrar ele pra longe de você e não quebrar sua perna já vai já tá rosando lá foi e aí e aí e aí e aí Sai, vai, sai, vai Alguém tava com fome antes de atacar esse vídeo? Eu tô com fome, tô com metade Tô com fome também Cadê? O próximo já tá rodando Poxa, mas a gente é alto que nem ele, pô Não tem... não adianta não Ele tá achando que vai se salvar na água Vai afogar ele então, bora Não, também não adianta não Ele é muito grande e dá muito dano Ele vai... ele vai querer atravessar, velho Alguém atravessa logo Vai não, vai não Tá sem estamina já, afundou Ele vai atravessar sim Vai não, tá sem estamina, vai ter que voltar Eu tenho que recuperar um pouco da mira Mas vai afogar, essa porra Eita, Leandro Beleza Mas ainda acertei a investida nele, acredita? Acertou Eu errei agora Entrou alguém aí Poxa, entrou e saiu Quem foi? Bem Era bem Juliana Rapaz Entrei de novo, viu Deixa eu recuperar minha estamina Olha todo mundo assistindo ali, velho Volta, vai, volta Matheus atravessou, caralho Todo mundo assistindo a batalha Pegar, sai Sai Morde mesmo, não tá querendo vir, então morde Tá indo pro Matheus Tá querendo atravessar Vai voltar pra água Podem voltar Ali ó, onde é que ele ficou Vai, vamos por cima Ele morreu, será? Não, ele tá indo naquela brecha lá Ah tá, nem vi Tá indo pra frente Vai pro cima Caralho, ele não morre não, é? Ah tá Vontade de chegar aí rápido Olha os alossauros ali ó O alo e o mestre Bora, bora treinar Bora treinar Bora treinar Tô sem vida É muito mestre Sai, sai, sai Vem pra água, vem pra água Vem pra água Ele não consegue dar pé aqui não Ele se fodeu Ah, precisamos brigar com eles aí? Vamos, ele tá na água Ele não consegue dar pé aqui não, velho Tá tudo fudido, velho Se fuderam muito agora Nossa senhora Caraca Nossa, tô muito na merda agora Mas eu também tô sem vida Aí agora fudeu Eu vou grudar nesse bicho aqui Peraí, peraí, Mateus Peraí Deixa eu grudar no alo Deixa eu grudar no alo Tem muito bicho ali Volta pra água, Viper Sai daí Pra água? Vem aqui na água, pô Aqui a gente tá na vantagem, Viper Ah é? Vamos matar esse alo Vamos matar esse alo Mata, mata, mata Matei, matei Matei, matei Matei, matei Olha, tem outro morrendo aí Não, nós matamos o alo Nós matamos o alo Deixa, deixa, deixa Deixa morder Minha vida ficou muito baixa A minha já tava baixa Se fuder Perdeu o alo Eu tô no YouTube Olha os Chiraco tão fugindo Bora, bora Me desistir Chiraco, bora Tô indo Tô indo Errei a investida Bora, Mateus Bora, Juliana Bora, bora São dois, viu Fica esperto É de boa Mais de boa do que o Peppa Chiraco? Chiraco Dois e Chiraco É muito mais boa do que o Peppa Errei Tá lagado, hein Ó, os dois rex tão ali O preto Eita Não me acertei Não me acertei Não me acertei Não me acertei Olha eles correndo aqui Cuidado com o Iconodon Eita porra Foi mal? A porra, velho É o negócio que tu fez a cu Já, já, já Não acaba a stamina não Nessa desgama? Agora não Não acaba não Demora um pouquinho Vai morrer aí Ele vai morrer aí Eles vão se jogar Não acredito Mas vai morrer Não morreu, velho Calma aí, calma aí Calma aí Calma, peraí Peraí Deixa eu ir primeiro Ó, e ainda já me lasquei Os caras tão descendo Se achando o carro Tão descendo na rocha Eu vou atrás Peraí, macho Bora, bora, bora Tá, mas tão longe Tô indo atrás Bora, galera Pega, pega, não pega Pega, não pega Pega, não pega Pega, não pega Tá aqui comigo Tô sem stamina Vai atrás Doutor Tô com pouca stamina O Matheus tá atrás Beleza Tio vai A Juliana Ficaram por onde Tô aqui bebendo ar Vai Matheus Vai Matheus Ai, que cara Tomei Tchau Ó o Serato aqui Sai do meio E Serato O outro Tem que achar o outro Agora o outro tá ali na frente É o que tá mais feio Pulou Morreu 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 Morreu, velho Não, pode não Pode não O que que ele fez isso Não matou ninguém Não, a gente Na verdade é que não pode A caça tá caindo Não pode ir lá Tive que recuperar a minha vida Parece que eu moro naquelas montanhas Operado aqui nesse mês, cara E eu tava falando O que? Hum? Vocês vêm daquelas revistinhas lá Do dinossauro Não toca nesse assunto TH, por favor Eu? Eu? Pronto Mas não Tu não tava vendo Na revistinha Esses caras não Pronto Já tamo espantando O Alan aqui Tá com a porrada Que eu dei no mundo Arrebentou Arrancou um pedaço O chassi dele É um traumatizante Que ela escoveu Ela especeu Apagou da memória Eu também Apagou Apagou mesmo Tá doido, né? Vai, Leandro Eu tô sem estamina Já Eita, porra O cara se enfiou no tronco Eu pego ele Vai, vai Que eu tô sem estamina Só pro mapa Me dá uma porrada Diretiva Não errar Olha os caras Rapaz, aquela vez Foi engraçado Verda Dando risada O resto da galera Viper, pessoal Aquela vez Estamina O Viper e o Mateus Já tamo aí Contigo Alô de velocidade Com couro de velocidade Isso aí tá Não, mas agora Não tem pra onde Forer mais Tá ligado Os gringos Aqui no gringos É o cara Tem que destruir Aquela Negócio Pra disparar de luz A base dele, né? É, não é base É, tem tipo Uma tapera A gente chama de tapera Aqui Não, sim É tapera Mas é Ela tem tipo As espulturas Os topem Cabeça de macaco Não destruir Não destruir A negra Aquela parede Óbvio que tem Estamina demais Não tem Juliana Estamos gostando Muita sua ajuda Nesta caçada Se você continuar Falando Eu não vou demorar Mais ainda Chega E quem disse Que eu pedi E quem disse Que eu vou Parabéns Deixa eu conversar Miolo de pote Vamos, vamos Não precisa Não precisa De você Vem cá Eu tô tentando Chegar, né? Se o Thiago Me calar a boca Ficou sem estamina Fecha o beijo Fecha o beijo Ah, é belíssimo É muito ruim Passar no meio Desse de soco Fecha o beijo Que ele tá sem estamina Morreu, morreu Morreu, boa Ó, ó Que chegou Olha atrás Chegou na hora certa Obrigado, Juliana Obrigado, valeu Obrigado Vocês estavam com fome, pessoal? Eu tô Com uma frase Não